Está suspensa a partir de hoje a comercialização de 73 planos de saúde de 15 operadoras. A medida da Agência Nacional de Saúde Suplementar é uma resposta às reclamações de consumidores relativas ao não cumprimento do prazo máximo de atendimento e da falta de cobertura. Mais de 3 milhões de beneficiários devem ser diretamente protegidos, uma vez que as operadoras vão ter que resolver os problemas para poder aceitar novos consumidores. Por outro lado, 52 planos de saúde que estavam com a comercialização interrompida vão poder voltar a ser vendidos hoje, uma vez que foi comprovada a melhoria no atendimento do segurado. De Brasília, Luana Karen.